Vai começar o melhor São João do Maranhão Em Caxias, São João é sinal de emoção, de valorização Hoje, dia 20, Caxias lança o maior São João do interior do estado do Maranhão Com muita responsabilidade Hoje, dia 20, o salário de todo o funcionalismo público municipal Está na conta, bandeira de nossa gestão Vem conosco, o maior São João do interior do estado do Maranhão Vem, vem, vem pra cá A Narriê, a Lavandu, Balance Olha o salário na conta aí, gente Nesse São João, valorização e muita animação é o que não faltarão Vai ser bom demais O São João que a gente quer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Obrigado.